O que é maravilhoso, mano? Olha, gente, queria agradecer a todo mundo, né? Da mesma forma, eu queria... Cê é louco. Ô, velho, ô, velho, Betão, ô, velho. Gente, gente, vamos escutar o Beto aí. Eu juro por Deus que é rápido, é rápido. Eu juro por Deus. Queria agradecer a todo mundo. Eu sei que hoje vocês não estão tendo o melhor atendimento que vocês devem ter. Mas esse bar, ele foi criado... Pra aquela galera que nem eu, que é preto, de periferia. E não tem oportunidade na vida. Esse bar nunca foi voltado a dinheiro. Lógico que dinheiro a gente precisa pra pagar nossas contas. Mas isso nunca foi por causa de dinheiro, nunca foi por causa de grana. Então eu queria agradecer a vocês, mano. Que eu sei que tem muita gente que viveu que nem eu. No bairro, morei no Santa Tereza, na vida inteira. A primeira vez que eu fui no shopping, eu tinha 16 anos de idade, mano. Hoje, a gente tá podendo ir pra onde a gente quiser, irmão. Hoje a gente paga com o nosso dinheiro, irmão. É isso aí. A gente tem o nosso trampo, velho. A gente tem orgulho de mostrar pros nossos filhos que a gente pode comprar um carro bom, morar num lugar bom, ter uma casa legal. Então, assim, esse bar aqui é pra vocês, irmão. É pra vocês. Então, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, Betinho. Serão irmão. E eu posso falar, Beto? Eu não te questionar. Eu vou contar aqui quem tá feliz. Gente, bate palma pro Beto aí, pô. Muito barulho pro Beto aí, cara. Ele merece, cara, foda. Vamos lá, vamos assaltar o meu alcance aqui. Um, dois, um, dois, três. Vamos lá, vamos assaltar o meu alcance aqui. Vamos lá, vamos assaltar o meu alcance aqui. Você não vai responder, ela já foi esquecida. E passou, sou o meu alcance aqui. Ah, você não vai responder, ela já foi esquecida. O seu coração vai gritar de amar E a sua mochão vai querer tomar Não se perder, a gente só perder o seu ar É o meu desejo que o meu coração O meu coração vai dar Não se perder, não se perder Não se perder, não se perder Não se perder, não se perder, não se perder Não se perder, não se perder, não se perder Não se perder, não se perder, não se perder Não se perder, não se perder, não se perder Não se perder, não se perder, não se perder